E aí pessoal, e vocês estão se conhecendo hoje mais um vídeo do canal Paradoxo? Caraca, aqui eu estou meio roca galera, estamos de volta aqui com mais um episódio de Skyblock. Galera, no último episódio a gente não tinha tanta coisa aqui, eu estou começando a fazer algumas estruturas E bora começar né, deixa eu sair aqui da terceira visão de visão em terceira pessoa, visão do alcance Legal, muitas pessoas deram bastante dica e o pessoal andou até cobrando essa série aí Eu ia ver se eu trazia ela aí, na segunda-feira eu não trouxe, nem terça também, é, vocês sabem que eu sou meio enrolado né Bom, eu andei fazendo algumas coisas aqui e vou mostrar para vocês, porém está de noite aqui e vai ser meio ruim, espero que vocês estejam vendo Eu vou ficar mais por aqui até ficar de dia, seria legal se eu já tivesse uma cama Mas, esse botão é muito chato cara, esse botão é muito chato Eu vou ficar por aqui então, por enquanto aqui no claro, para dar para explicar algumas coisas para vocês E bom, eu andei pegando alguns pedregulhos, tá Vocês podem ver aqui que eu tenho um pack dele não feito slab, tem algumas slabs aqui Tem mais, 30 não refinado né, não feito de slab, bloco normal E eu andei expandindo essa plataforma aqui, expandindo Eu andei expandindo essa plataforma aqui galera, porque, igual eu falei para vocês, é o que eu estou fazendo aqui Inclusive, eu queria citar aqui já de começo, a série de Skyblock do Pampa, tá Que é um youtuber aí que eu andei vendo sobre o Skyblock, é um dos Skyblock que eu achei mais legal Porque o cara foca ali no que ele quer fazer mesmo, não é tão assim, sei lá, desorganizado Eu estou tentando copiar bastante das coisas que ele está fazendo lá, então vocês vão ver muita coisa que é parecida Inclusive essa base que já é semelhante, o sistema que eu usei para fazer o portal do Nether lá no vídeo passado Também é a mesma coisa, e bora começar aqui então Bom, isso aqui como vocês podem estar vendo, olha, é feito de slab, deixa eu agachar aqui É tudo feito de slab, tá, que é meio bloco Esse meio bloco é útil porque, eu consigo craftar, se eu não estou enganado, a cada um bloco eu crafto 4 slabs Então eu tenho uma rentabilidade melhor, eu consigo render mais blocos E esse bloco aqui impede que nasçam mobs em cima dele, ou seja, que spawne mobs aqui, porque ele é um meio bloco só Então, com isso aí eu consigo fazer uma base longa, com poucos blocos E ainda consigo evitar que mobs possam nascer aqui, certo? Bom, vamos ali na outra ilha E tá muito escuro lá, galera Acho que seria dar pra esperar começar a amanhecer aqui, viu Bom, vamos lá, quero mostrar uma coisa pra vocês aqui Que quase toda a base, eu já troquei por... quase toda a base, não, quase toda a ponte Eu já troquei por slab mesmo No último vídeo eu fiz tudo de bloco normal Só que ali no meio eu acabei caindo ali, fiquei sem bloco e aí eu não terminei Bom, aqui já vai impedir Ué, jovem, eu tenho que olhar, mano Então, galera A maior parte da ilha eu já troquei por slab Vamos andando lá, vai, vamos lá Eu já troquei por slab aqui, quer ver que eu vou cair? Nossa, olha que cena trágica, galera Andando na chuva Nessa ponte Correndo risco de cair a qualquer momento E aí ele... Não, zoeiro Essa chuva aqui não ajuda em nada, viu, galera? Não ajuda em nada E vou ver se eu dou uma cairada na edição se precisar E... quer ver que eu vou cair daqui, galera? Eu falo que eu vou cair porque é o seguinte Eu tenho, de certa forma, um medo de altura aí Mesmo no Mine, cara Sério, sério Não tô brincando, não Sério Vamos chegar aqui no baú E eu tenho medo de altura aí Eu comecei uma série que eu tenho que viver no alto, cara Eu tenho muitos problemas, mano Bom, vamos lá Então eu vou abrir esse bloco aqui que a gente deixou pra abrir no outro episódio A maior parte ali já tá feita de slab, né? Já tá feita de meio bloco Então eu não vou cair uma mob aqui em cima Teve uma vez que eu tava jogando aqui offline, né? Pra tá fazendo essas coisas aqui E... Estalmou alguns zumbis Acho que foi um zumbi que espalmou aqui em cima Porque aqui, como não é meio bloco, pode espalmar Pode acabar nascendo Bom, vamos abrir o baú aqui Pera que a gente precisa que vão ser as obsidians As 10 obsidians do portal do Nether Vão ser essas sementes A cana E os cogumelos Eu podia pegar o cogumelo... Sério, galera Eu pensei que pegar esse cogumelo e fazer uma sopa, cara Imagina Você pega dois cogumelos e vai tentar fazer uma sopa Nem sei se dá E aí eu vou agachado, cara Porque eu tô com medo E aí você vai lá tentar fazer o cogumelo e... Ou, fazer uma sopa com os dois cogumelos E depois você vai plantar como, né? E aí é genialidade demais Isso aí são coisas que o Nubi poderia fazer no Mine, né, galera? É que se eu tô pensando nessa série Nossa, se eu caio daqui, mano Mas se eu tô agachado, eu não vou cair Chegamos mais um dia aqui em casa, galera Essa casa aqui não tem porta Não tem teto Não tinha nada Mas era feito com muito esmero Zoeira Bom, vamos guardar os itens aqui no baú Vamos guardar esse bloco aqui Esses blocos, né? Essas obsidians Vamos guardar isso aqui por enquanto Porque eu não vou fazer uma horta por enquanto Pra cultivar isso aí E esses cogumelos eu vou precisar plantar eles em um lugar escuro Eu tô pensando em fazer alguma coisa aqui atrás Pra fazer uma plantação Pra fazer, tipo, um segundo andar Eu vou ver ainda se eu vou conseguir fazer isso Fazer alguma coisa, tipo, pra descer Deixar as plantações ali, né? Vamos ver isso aí no futuro E, caraca, meu Não para de chover, galera Você é louco? Aí fica difícil, né? Eu espero que o barulho da chuva Não esteja atrapalhando vocês aí no fundo Eu vou desativar um pouco do áudio aqui Desativar um pouco do áudio Eu vou abaixar o áudio Eu não sei se fica o áudio no Mine, cara Porque de tanto O tanto de tempo que eu não mexo aqui mais Tá indo pra primeira opção E eu tava procurando lá Legal Mas faz muito tempo que eu não jogo o Mine Tipo, depois abaixar o som dele Então tá Aqui, vocês podem perceber que eu tenho duas árvores, tá? Eu andei plantando mais uma Depois daquela vez lá E eu expandi a plataforma E o que eu fiz aqui foi o seguinte Eu fiz algum teste Só pra ter certeza Pra confirmar mesmo Olha, tá começando a ficar de dia aqui Tem madrugada já E Essas árvores aqui Deixa eu pegar uma muda Pra mostrar pra vocês Eu tive sorte porque Nossa, eu tive bastante sorte, galera Porque enquanto eu tava fazendo isso aqui Olha só Vocês podem ver que eu tenho uma maçã De uma árvore Que de uma muda que eu quebrei Depois dessas duas maçãs E depois umas quatro saplings Que foram essas duas aqui Mais com as duas que estão plantadas lá E essa sapling aqui Essa muda de carvalho Quando você planta ela Ela pode nascer de Com dois blocos Pra todos os lados, né? Pros quatro lados aqui, tá? Então por exemplo Eu plantei elas aqui Com um espaço de distância Cada uma de Um, dois, certo? Um espaço aqui E um, dois Porque quando a árvore crescer Quando a muda for plantada aqui Ela vai poder crescer Dois pra cá Dois pra lá Dois pra trás E eu vou poder vir aqui E colher Seja lá o que for Porém Eu quero ver se eu expando Essa plataforma a mais Porque se cair alguma sapling aqui E ela por acaso Acaba espirrando Acaba pingando Pro outro lado Eu vou perder ela Mas como já tem algumas ali Eu não me preocupei tanto com isso O que eu quero fazer É transformar essa parte aqui da frente Numa parte que planta a árvore, tá? Aquela parte ali pra horta Mas eu vou ver se eu unifico Essas duas coisas Vamos ver no futuro O que a gente vai estar fazendo Eu acho que eu vou pegar Um machado aqui E tem uma coisa, galera Que é a lista de objetivos, cara Eu não tenho uma ideia De quando eu vou terminar Essa série Porém eu não quero estender ela muito Eu não quero ver se ela Passa de uns 30 episódios Vamos começar a colher aqui a madeira Uns 30 episódios No máximo aí De limite Legal, vamos subir aqui E a lista de objetivos Eu vou ver se eu deixo ela Descrita na descrição, tá? Pra vocês darem uma lida Vamos esperar a dor Pra ser aprendendo aí Mas o que a gente tem que fazer aqui Eu vou ir cumprindo Alguns objetivos Que são os básicos Por enquanto Que, por exemplo Tem um objetivo aqui Que é fazer um conjunto de ferramentas Eu já conversei com você Tem de fazer uma Com vocês aí De fazer uma plantação Vamos esperar Legal De fazer uma plantação De fazer um conjunto de ferramentas De pedra Um de madeira E por aí vai, né? Vamos esperar elas droparem E... Aqui, olha Dá pra plantar mais umas duas árvores Vamos ver quantas sépias Vai dropar E eu tô pensando em colocar Mais duas terras Tipo uma terra aqui, no caso, né? E uma terra aqui Mas eu plantei essas duas aqui Pela primeira vez Então vamos ver como elas vão se comportar Quando for pra dropar item Quando for pra dropar as mudas E... Se dropar a sépia sem problemas aqui Legal Porque se não Eu pego e vou expandir um pouco mais a plataforma Aliás, acho que já vou expandir ela agora Vamos guardar a madeira aqui E vamos guardar o machado aqui Vamos pegar essas slabs E... Cara, usar essas slabs é muito útil, cara Porque é legal trabalhar com elas Eu acho legal Vamos fazer mais algumas aqui Vamos lá Fazer um pack É, vai Vamos gastar tudo Legal Um pack e pouco Eu acho que... Vamos guardar essas 26 aqui Vamos guardar mais umas Vamos ficar com 60 aqui na mão Acho que vai dar Com 50, aliás É, já dropou uma sépia aqui Vamos começar a fazer aqui então Então, galera Eu queria estar agradecendo pelo feedback Que vocês têm dado Opa Tem gente falando que está gostando da série E o pessoal sempre pediu para mim começar Deixa eu ver como eu vou fazer aqui Vou colocar mais dois para o lado Vai Um, dois É, continua daqui O pessoal está agradecendo para mim no... Agradecendo não Está comentando para mim no Twitter Que está gostando da série No Facebook E inclusive nos comentários O pessoal gostou E, tipo Eu nunca trouxe realmente uma série survival para o canal Esse ano Nos últimos dias aí Nos últimos meses Que é a parte que eu estou pegando mais Que eu estou focando mais Vamos fazer duas aqui também Duas para frente E aí eu achei legal traduzir Skyblock Porque é uma coisa que ninguém estava fazendo até então Deu para outra muda ali E é uma coisa que eu gosto assim de fazer Porque dá para desenvolver bem o Minecraft Survival E dá para a gente desenvolver um monte de objetivo aqui Com essa atualização 0.12 Então, eu não vi que ninguém tinha trazido Skyblock Pode ser que alguém trouxe, é claro Mas, cara É muito legal esse modo, cara É muito legal mesmo E se vocês derem algumas sugestões Me dão outras sugestões de minigames Ou de coisas para estar fazendo nessa série Eu vou estar agradecendo sinceramente O pessoal me cobra muito essa série Survival e tal Esse aqui não é o Survival que eu poderia Eu queria trazer para vocês Que eu realmente iria querer Nossa, eu tenho uma picareta depois Realmente iria trazer para vocês Mas é algo que eu estou gostando de fazer Espero que vocês também estejam curtindo aí Vamos mais dois aqui para frente Mais um Dois Legal E essa parte aqui vai ficar mais como uma plataforma Para caso de dropar a sapling De dropar a muda, né Vamos lá Vamos lá Hum, legal Termina aqui também Termina aqui também E aí Vamos lá Faz mais uma aqui Acho que aqui já deu Aquela ali não precisa Legal, vamos pegar a picareta ali É, eu dropou aqui umas três saplings mais ou menos Vamos guardar aqui Talvez pode dropar mais Posso dropar mais depois Até que deu certo as slaps Vamos pegar essa picareta aqui Legal Tá servindo de dropar mais uma maçã Da outra vez eu tinha uma árvore E droparam duas maçãs E dessa Não dropou Vamos quebrar aqui Legal Pronto É, estou ficando feio para caramba, né Mas a gente vai de ajeitar isso aí no futuro Hum, tem uma coisa que eu não posso deixar de perder Que eu não posso perder, aliás Que são essas terras, galera Essas terras aqui vão ser essencial Porque qualquer comida Qualquer alimento que eu for precisar fazer aqui Que eu for precisar realmente plantar Vou precisar delas Então eu não posso deixar elas caírem E sair daqui por algum motivo Eu estou tomando algum cuidado com elas Eu tinha pensado em plantar isso aqui Plantar, entre aspas Colocar essas terras no chão Para poder ocupar um espaço melhor Não ficar tão feio assim em cima da terra Mas eu não fiz isso ainda Porque eu estou com medo de acabar Sei lá, precisando tirar essa terra aqui depois E ela acabar caindo lá embaixo Então eu quero ver se eu faço Segundo andar aqui futuramente Vamos ver se vai dar certo E fazendo o segundo andar Eu já penso nessa ideia minha E evoluíram um pouco mais Bom, vamos plantar as próximas mudas ali já Vamos vir aqui E, cara Eu percebi uma coisa aqui Que eu não estou ficando com fome Eu estou jogando Deixa eu mostrar para vocês Eu estou jogando aqui no hard, tá? Cadê? Ah, nesse caso aqui Ele não está no hard, tá? Mas, enquanto eu estava jogando offline Eu estava no hard Da última vez eu também estava jogando no hard E eu não estou ficando com fome Porque eu não estou correndo muito Não estou fazendo Muita movimentação aí Para realmente ficar com fome Legal, daí já deve dar para a gente Eu vou plantar mais duas aqui Vamos ver agora, vamos ver Esse terras aqui Igual eu estava falando para vocês Deixa eu ver Medi um espaço de um, dois E aí no terceiro Colocar porque fica um espaço para cá E também fica um espaço para lá Aqui a mesma coisa Vamos ver, acho que aqui já dá Esse espaço aqui eu não vou aproveitar Não vou usar muito ele aqui para trás Então ele vai ficar mais como Uma espécie de plantação, né? De árvores aí Para recurso de madeira Porque madeira aqui vai ser uma coisa Bastante importante Madeira e esse bloco aqui Que no caso seria o gerador de pedregulho São os blocos que a gente realmente Pode conseguir em abundância aqui Que são infinitos, né? Desde que a gente saiba usar, é claro Tem uma coisa que eu percebi aqui Que lembram, não sei se vocês lembram Que eu falei que eu estava noção direto Aqui nesse spawn Se eu não tomar cuidado Olha o que acontece Eu vou acabar caindo ali embaixo Qualquer hora Eu percebi isso aí Que eu estava jogando no final de semana Que eu acabei morrendo aquela vez ali E aí eu voltei para cá Fiquei esperando um pouco Nem por que o motivo E aí eu quase que caí lá embaixo A gente vai ver se tampa isso daí, cara Tem que ver se tampa isso daí Tudo por uma espécie de segundo andar, né? Bom, galera Esse episódio de hoje Eu tive que ficar mais por aqui Eu queria mais mostrar O que eu ando fazendo e tal E se vocês querem sugestões Episódios mais longos Eu realmente gostaria De vocês estarem Comentando aí embaixo Porque tipo assim Tipo assim É uma coisa que nerd fala Geralmente Vocês sabiam? Eu não sabia disso, né? Eu quero ver se eu expando bastante isso aqui Colher mais madeira e tal Mas o que a gente tinha para fazer hoje Era alcançar aquela ponte lá Pegar esses recursos Se vocês tiverem uma ideia Para onde eu posso fazer Essa plantação aqui em primeiro lugar Se eu vou fazer lá atrás mesmo Ou se eu posso fazer aqui do lado Ou não Não esquece de estar comentando aí Porque o objetivo da série É mais interagir com vocês Jogar um mine Um survival com vocês Beleza? Vamos vir aqui em terceira pessoa Novamente E eu estou querendo fazer esses episódios curtos Porque fica fácil de eu opar Eu espero que vocês estejam curtindo E como eu falei Eu vou tentar manter uma frequência grande Dessa série Se eu pudesse trazer ela todos os dias Com um episódio de uns 10 minutos Eu acho que essa série seria legal E assim não fica tão esgotável Esgotativo para vocês Para estar vendo Nem para mim Para me entrar gravando, né? Esse negócio aqui na tela, galera O pessoal falou que eu tirei da última vez Teve algumas pessoas que falaram Perguntar como que eu tinha tirado Eu não sei realmente Como que o pessoal não viu Essa bola aqui na tela, tá? Mas eu não consegui tirar ela Eu não tirei Tem como, cara Se eu usar uma textura diferente Mas o episódio de hoje É mais esse daí Se vocês tiverem alguma dúvida Alguma sugestão Algo para corrigir, meu Só está comentando aí embaixo Mantenha calma Joga no jogo Falou E até mais E até mais E até mais E também